Vamos folhar as notícias, as principais páginas da manhã e temos espetacularmente o i, não temos mais banalismo. E depois do adeus, Portas defendeu a privatização total da RTP nos anos 90, se marinos alemães ligam a empresa do grupo Espírito Santo a suspeita-se de corrupção, o Bonga se tivesse ficado em Angola hoje era funcionário público. Isto é verdade. É pá, há alguma notícia queiram destacar? Eu gosto muito que o Portas defendeu a privatização total da RTP nos anos 90, esta é a mesma coisa que ele teve no Independente, não é? Poderá ter acontecido, todas estas coisas têm uma... Mas, e estes dos submarinos alemães ligam a empresa do grupo Espírito Santo a suspeitos de corrupção? Também tem a sua graça. Não, e é sobretudo porque está... Isto sem querer fazer nenhuma leitura, não é? Claro, claro, claro. Está o Paulo Portas e depois fala-se dos submarinos em baixo. Pois, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, não. Não, porque candidamente... E depois o Bonga! Candidamente não há corrupção em Portugal. Claro. Bem, eu destacaria claramente a do Bonga, porque eu curiosamente estivei em Angola para aí há duas semanas, três. E também estiveste em Cabo Verde. Pois é, eu tenho andado lá por África. Mas a coisa que é curiosa em Angola é que, de facto, se ele tivesse ficado lá, teria sido funcionário público, teria ficado com uma lágrima no canto do olho. E o que se repara é que quando há um contraste gigante, e esta coisa das eleições, isto deixa-me muito confuso. É tudo muito esquisito. A democracia em Angola ainda é uma coisa esquisita para ti? Eu sei lá, eu normalmente não me meto em política, mas é... Péssimo isso. Temos que nos meter em política. Não temos nada. Na plataforma, pela música, pelas artes, é uma boa maneira de reclamar. Ai, 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 isso é uma maneira muito... Não, eu não sou de nenhum partido, mas eu tomo a minha posição. E eu devo tomar a minha posição como um ser que vive na polis. Por acaso não vive, vive no campo. Mas, por isso, eu tenho... São José.